Memória.doc, aqui pela TV Assembleia, a imagem da cidadania, conversando com o professor Humberto Mello, que já esteve aqui em outras oportunidades e, como eu disse no começo do programa, vai voltar várias vezes, porque a história que ele conta são histórias maravilhosas de um conhecimento profundo da vida brasileira. Professor, nós falamos então sobre o desgaste do Getúlio e a saída dele. A saída dele. Mas ele quando saiu, ele foi deposto, houve muita consideração, não houve perseguição nenhuma. Os militares deram 48 horas para ele voltar, puseram um avião da Fábio à disposição para ele ir para o Rio Grande do Sul. E ele ficou tranquilamente na fazenda dele. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o imperador Dom Pedro II, que foi expulso de madrugada, botaram um navio de madrugada em cima da... foi bem. Aí, Getúlio ficou tranquilo. Ele tinha fundado, quando percebeu a necessidade de redemocratização, tinha fundado dois partidos. O PSD, o Partido Social Democrático, que era o partido dos interventores, um partido de caráter conservador. E o PTB, o Partido Trabalhista, que era o partido dele, pessoalmente. Ou seja, a massa popular, que nesse povo, você que falou um pouco na Reis Trabalhistas, Getúlio, quando assumiu, criou logo dois ministérios, que é a Educação e Saúde, o Ministério de Trabalho e Previdência. E começou a editar leis que foram reunidas em 1943 na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E o apoio popular dele era grande. E o PTB era quem encarnava esse apoio. As leis trabalhistas lançadas pelo Getúlio, ainda hoje em voga, a gente nota que, para a época, foi um avanço muito grande. Foi um avanço. Pode até merecer, e deve merecer, transformações, mas muita coisa tem que ser mantida. Tem que ser mantida. Acusaram Getúlio de, na CLT, copiar muito a chamada Carta de Olavoro do regime fascista de Mussolini. Mas tinha alguma coisa. Porque os sindicatos não tinham autonomia total. Os sindicatos eram controlados pelo governo. Os sindicatos, só podia haver um sindicato, de cada categoria, em cada lugar. Mas, de qualquer maneira, foi um avanço, a garantia do salário mínimo, da jornada de trabalho de oito horas diárias, das férias, e muitas outras coisas que ainda estão vigorando. Professor, para um homem que se dizia ditador, digamos, ele foi importante na área de comunicação deste país. De comunicação. Ele tinha, era o seguinte, realmente teve aspectos terríveis na ditadura. Houve torturas, foi denunciado, o jornalista David Nasser, um livro que eu tinha, não sei se ainda tem, Falta alguém em Nuremberg. Nuremberg foi aquele tribunal que jogou os criminosos de guerra nazista. E mostrando as torturas que havia. Comandada por Filinto Miller. Filinto Miller. É. Que tinha sido, segundo consta, expulso da coluna Prestes, por desonestidade, foi chefe de polícia. E havia, por outro lado, a censura exercida pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi, então, não havia, não havia, por exemplo, liberdade nem nos jornais, nem, como aconteceu posteriormente, no golpe militar. Livros, peças teatrais, músicas populares, não é? Chegou, por exemplo, uma das mais bonitas, A Chão de Estrelas, de Orestes Barbosa e Silvio Caldas, tentaram censurar uma parte, aquele que diz assim, nossas roupas com mundo é pendurada, as costas... Tal qual bandeiras agitadas. É, pareciam... Enormes festivais, uma coisa assim, não é? Pareciam um estrela em festivais. Festa do nosso Trapa Colorido, ao mostrar que no Morro Mal Vestido é sempre feriado nacional. E o professor... O senhor gosta de uma serestinha. Ele gosta. Aí acharam que aquilo era ofensivo. É, foi. Foi um trabalho, foi um negócio... E muitas outras foram censuradas assim. Sim. Não é? A música descarnavalesca e tudo. Bom, mas Getúlio manteve esse prestígio. Deposto em 29 de outubro, um mês e pouco depois houve as eleições, em 2 de dezembro, foi eleito deputado federal por sete estados, seis estados e o do Distrito Federal, e senador por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul. Professor, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas a criação do DIP foi talvez o início do que hoje se usa muito, as assessorias de imprensa, não é? É, não havia, não havia TV, mas havia programas de rádio, cartilhas distribuídas para a cidade, livros encomendados e assim por diante. Todo elogiando, né? Quer dizer, o culto à personalidade faz parte das ditaduras. Professor, Getúlio voltando, Getúlio eleito. Eleito em 50, quer dizer, então, como eu disse, foi um erro. Para mim foi um erro dele, porque Getúlio não tinha costume. Tinha governado oito anos sem congresso, sem oposição na imprensa. Então, quando ele volta, eleito, o congresso contra ele, ele conseguiu, não conseguiu a maioria absoluta. E o PSD, terrível, é santo, e a UDN violentamente tinha chamado a banda de música. Toda a imprensa, toda, contra ele. Contra ele. Então, estava sozinho, né? Ele conseguiu, através, aí um jornalista, Samuel Weiler, criou A Última Hora. O jornal A Última Hora, que teve no Rio, depois foi publicado também em São Paulo, no Recife e outros capitais. E A Última Hora, por sinal, que foi tentado fazer uma comissão de inquérito, alegando que empréstimos irregulares do Banco do Brasil, para a Última Hora, a Última Hora foi uma revolução na imprensa brasileira. A maneira de paginação, o colorido das páginas e tudo. Era o único jornal no Brasil que defendia Getúlio. Pois é, professor, o tempo corre e eu vou ter que correr também. Mas o público vai entendendo, porque as suas explicações são ótimas. A morte de Getúlio, eu lhe pergunto, para alguns, um fato estranho, até um assassinato. Eu pergunto, o desespero de um homem sozinho, talvez? Não, eu acho o seguinte, Getúlio com o suicídio mudou completamente o jogo. A opinião pública estava sendo manipulada contra ele e voltou-se. Foi a tentativa de um golpe militar. Esse golpe militar foi abortado pelo suicídio de Getúlio e veio a estourar dez anos depois. Ele ficou acuado mesmo, não foi? Ficou acuado, foi. Que coisa, não é? É, triste é. Foi um grande homem, Getúlio? Getúlio foi o maior político brasileiro no século XX. Com todas as suas contradições, um homem de ideias progressistas e, ao mesmo tempo, reacionárias também. As contradições todas, muito apegado ao poder, sem dúvida nenhuma. Mas, não se pode negar toda a importância dele na política, na história do Brasil, o maior político do século XX, sem dúvida nenhuma. Naquela época, Carlos Lacerda, do governo dele, foi um calo no sapato dele. É, Lacerda era violentíssimo contra ele, né? É. Era. Jornalista também. Jornalista. E a oposição também na Câmara, Afonso Arínos. Afonso Arínos. Em agosto, fez um discurso tremendo contra ele. Eu tenho uma cópia desse discurso, em que ele disse que Getúlio deveria renunciar, mas isso em termos muito veementes, do qual o próprio Arínos confessou depois que tinha se arrependido da virulência do discurso. Professor, meu professor querido, muito obrigado, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui, viu? Foi, Léo. Tá, ok. Nós conversamos com o professor Humberto Melo, no memória.doc. Eu, Léo, não meia! Uuuuh. Eu, Léo, não meia! Eu, Léo, não meia! Eu, Léo, não meia! Eu, Léo! Obrigado.